E vieram especialmente pra dançar a Chikungunha aqui. Gostei! Vocês vão mandar abraço aqui hoje? Sim! Então vamos lá! Obrigado pela presença! Com vocês, Playboy do Boné, Chikungunha e as Playbacks! Vai, Betinho do Teclado! Mosquito perigoso! Aê, mosquito perigoso! Vamos lá, Betinho! Vai lá, balarinha! Ê, balarinha! Aê! O mosquito perigoso, Chikungunha e a zika Ele gosta de água limpa e na suja tá nem flica Se você não tomar cuidado, um dia ele te pica E daí sua família, todos eles se complica Chikungunha, Chikungunha, Chikungunha e a zika Se você não tomar cuidado, você vai e ela fica Ê, vamos ter cuidado com a zika Porque a zika mata, hein? Chikungunha também Chikungunha mata Ê, balarinha! As balarinha do Playboy! Dança a balarinha! Dança a balarinha! O mosquito perigoso, Chikungunha e a zika